E aí galera do canal do Mundo Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje é igual tá no título né Um final recompensador Porque pra mim, pra mim, pra mim Tower of God, o anime Foi bem Bem arrastado, mas o final Foi digno de tipo Agora sim eu quero ver mais Essas são as inversões sobre Tower of God Eu vou comentar do anime, tem spoiler Beleza, se você ainda não assistiu todos os 13 episódios que saíram pela Crunchyroll Assista lá depois, depois você pode voltar aqui Beleza? E pra você que já assistiu Bora lá comentar Quero saber o que vocês acharam Eu vi que bastante gente gostou Eu particularmente gostei do final Mas não gostei do enredo do anime E eu vou explicar o que tudinho e o porquê Bom, Tower of God, a historinha do Ban Que vai seguir lá Tem uma torre, se você chegar no topo da torre Você descobre todas as respostas Você pode se tornar um O ser maravilhoso e tal E é isso aí Aparentemente o Rei Jahad, né? O cara que subiu pela primeira vez assim na torre Ele chegou até lá E ele que meio que criou um pouquinho dessas regras aí Ou sei lá como que funciona O que acontece ao decorrer de todo o anime? Bom, beleza O anime, ele é bonito Ele tem uma trilha sonora legal A música de encerramento e de abertura são demais Mas a abertura eu não gostei Não, 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 não Não gostei nem um pouquinho Eu gostei da música Mas a abertura assim Tipo, passava Ficava a tela preta Sol, ban ali Sei lá Eu acho que eu esperava um pouquinho mais da abertura Ah, mas a abertura não tem nada a ver e tal Gente, pra mim a abertura conta muito, velho Eu cheguei já a assistir animes por causa da abertura Se não fosse a abertura eu nunca teria assistido Então pra mim é uma coisa que me importou assim Eu não gostei Quesito história História eu acho que o anime Eu não sei se ele deu a percepção pra mim Que ficou ruchado, muito rápido, né E não só ruchado Mas como ficou confuso Tipo, algumas explicações Algumas coisas que foram acontecendo Eu fiquei meio confuso O que que é isso? O que é isso? O que é aquilo? E depois explicava Mas eu acho que a explicação não ficou tão legal Do episódio 1 Até o episódio 10 eu tava 11 Até o episódio 11 eu tava Tipo, nem um pouco empolgado Não achei as lutas Uau, meu Deus Os únicos personagens que eu gostei mesmo Foi o Haki, né Aquele jacaré gigante lá Que sei lá o que é aquele bichão, né Que ele é muito engraçado Muito divertido E o Kun Agüero, né Melhor personagem de Tower of God Pra mim até o momento Foi os que eu mais gostei Tem mais personalidade Ah, e a Anak também A Anak também A Anak Jahad também Sensacional Mas eu senti que faltou muito disso E o personagem principal Sendo o Ban Gente, é gado demais Mostra muito gado Não consegui gostar dele Pelo menos no anime, tá Não me interessei Achei um protagonista chato Chato, chato, chato Sabe aquele protagonista Que enche o saco? Meu, por mim Se ele fosse embora Não tava nem aí Porque tipo Ele não era muito bom ali no anime, né Me julguem Mas o que fez esse anime rodar Foi a Rachel Meu, ela fez rodar esse negócio Por quê? Porque o final com ela Tendo feito o que ela fez com o Ban ali Jogando o Ban lá Traindo o Ban Várias e várias vezes E ela ser esse personagem tão horrível Fez o negócio de ser bom Como assim? Porque pelo menos tem alguma coisa Tipo, tá todo mundo venido ali Todo mundo Ah, vamos ver a torre junto Vamos ver as estrelas Pô, mano Tava enchendo o saco já E tipo, foi legal mostrar Tipo, a faceta Da Raquel E o final com o Ban Meio que Tipo, tomando as redes Falando Eu que vou decidir o meu destino Vou descobrir As respostas por mim mesmo Achei isso uma pegada muito louca O final ali Mostrando Aparentemente é ele mesmo Com o cabelão ali Ele vai chegar ali Onde tá Vai subir os andares da torre, né Pô, esse final Deu uma pegada Tipo Pô, o Ban cresceu Ele cresceu Ele evoluiu E parou de ser aquele menininho Tipo, toda hora Nós vamos subir juntos Eu só quero Eu vou fazer tudo por você Entendeu? Então tipo, aquilo deu uma crescida Não que ele tenha passado de gado Eu acho que ele continua sendo Mas tipo Pelo menos ele teve uma mudança Sabe? Ele teve uma mudança Tipo, ele quer descobrir Por que aquilo aconteceu Por que ela fez aquilo E não é só isso, né Baita coisa da hora Foi ver a Yuri lutando, né Yuri Jahajin Melhor princesa de todas ali Arrebentou Curti pra caramba A atuação dela nesse final Pô, foi bem legal Assim esse final de Tower of the Lord Mas como eu disse Achei muito confuso Quero saber o que vocês também acharam Graças à indicação da Amanda Amanda Hoffman Uma das inscritas aqui do canal Ela me falou Meu, lê o mangá O Mahua, né De Tower of God Que você não vai se arrepender É bem melhor que o anime Bom, de qualquer forma Vou começar a ler Agora que acabou o anime Junto com os outros mangás Que vocês me indicaram Spikes Femme Jujutsu Kaisen Black Clover Né? Black Clover eu assisto anime, né Então eu tô no episódio 79 Vai mais ou menos no volume 13 do mangá Bom, vamos ver o que me aguarda aí Se todos os mangás que vocês me indicaram aí Um outro rapaz me indicou Jigorakura Alguma coisa assim Hell's Paradise Jigorakura Alguma coisa assim Também vou ler Então eu vou ler todos esses daí Vou aproveitar o tempo assim Que eu tenho pra tentar ler Vou tentar chegar nos atuais Pra poder comentar junto com vocês, né Porque muitas vezes eu vejo Que muitos canais não falam de animes assim E eu gostaria de fazer Bom, essa foi a minha opinião Sobre Tower of God Tá? Animação boa Trio sonoro boa O desenho eu achei muito bonito Né? Mas eu achei o roteiro muito ruchado E muito confuso Achei difícil de entender E não achei esse hype todo Anime do ano Pá O anime do ano mesmo vai ser Se sair nesse ano mesmo O filme do Demon Slayer Esse vai ser o anime do ano Pra você O que você achou Tower of God Aqui Minhas críticas Que eu achei que foi legal Os personagens que mais me deixaram carismáticos Eu curti muito o final Vamos ver o que vai acontecer aí Agora eu fiquei empolgado mais pelo final mesmo Que foi um dos Esse sim foi um dos melhores episódios Do anime inteiro Assim E muito bom Foi muito bem feito mesmo E finalmente teve uma lutinha ali Da Da Nak E a Endorse Junto Contra aquele ranker lá Que Foi esmagado depois pelo Kurdan lá O cara da Yuri lá Então Pelo menos essa parte assim Foi legal Mas de quesito de lutas Assim Achei meio É Meio zoado